Take me by the hand, take me by the hand Boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte, muito gado e muita gente Pela vida segurei, seguia como num sonho, e Boiadeiro era um rei Geração de Volta com Leandro Lopes, diretor do documentário Sertão Como Se Fala. O filme foi feito por meio de um financiamento coletivo e conseguiu 300 apoiadores. Vamos ver agora o vídeo produzido pela equipe para chamar as pessoas a apoiarem o projeto. Nasci no meio do sertão, ouvindo que lá era Lê mais A. Aprendi ali que Lê era letra e que ali tinha Lê no meio. Tudo isso por causa do ABC do sertão. Depois de grande, mudei de cidade, depois de estado e conheci outros jeitos de falar ABC Dário. Agora nós, do Coletivo Adiante, queremos entender o que isso diz de nós e dos nossos Brasis. E é por isso que a gente decidiu cruzar sete estados do sertão em 34 dias para filmar um documentário com histórias de pessoas que leem o mundo com Fê no lugar de F e G ao invés de G. Para ajudar com os custos da viagem, que inclui hospedagem, alimentação e combustível, lançamos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Para colaborar é fácil. Acesse o site, faça seu cadastro e doe qualquer valor a partir de R$ 10. O Leandro, antes da gente passar para o Atos, que tem uma pergunta, só sobre esse financiamento, você me falava que foram mais de 300 pessoas que participaram, né? É, quase 400, assim, 380. Como é que é? Você tem a ideia, vocês montam um coletivo de pessoas e vão atrás do financiamento. Como é que a gente começa um financiamento coletivo? Durante muito tempo a gente queria realizar esse projeto e a gente precisava de ter algum apoio financeiro para isso. Os financiamentos coletivos, eles funcionam para você conquistar o coração de outras pessoas que acreditam também naquele projeto, assim como você. E o que a gente fez foi isso. A gente se uniu ao Catarse, que é uma das plataformas, existem várias, ela é uma das plataformas onde o financiamento coletivo funciona. E a gente começou a produzir materiais para tentar explicar qual que era o nosso sonho nesse projeto. E é incrível, assim, porque... Se vocês vão doando, cada um dão um pouquinho, um pouquinho. O Brasil todo, de repente, as pessoas começam a querer e começam a acreditar nesse projeto, assim. Então, tem uma coisa muito incrível no financiamento coletivo, que é você faz o financiamento coletivo para você conseguir verba para produzir o que você sonha, o que você acredita e tal. Mas, no final das contas, é o que menos importa. Porque o que mais passa a ser interessante e importante é a sua interação com esse público que passa a acreditar no seu projeto também, assim. E você se sente pertencedor do projeto, né? Total. E você começa a se sentir responsável. Então, eu lembro que a gente viajava e eu ficava pensando, gente, e aquelas 380 pessoas que apoiam o projeto, assim, de que modo que eles veriam esse filme, né? Que é um processo de construção. E o documentário, ele começa de um jeito, no meio do caminho vira outro, e no final é outro. Mas você esperar até o dinheiro todo para viajar? Como é que foi? Não, a gente sabia que o processo da viagem ia ser importante para que o financiamento acontecesse de uma forma ainda mais impactante, né? Então, a gente montou um prazo onde a gente pegava toda a pré-produção da viagem e uma boa parte da viagem também, assim. Talvez metade da viagem a gente fez ainda produzindo conteúdos para mobilizar pessoas a participar do projeto também. E conseguiram pagar tudo? É, a ideia, desde o início, foi pagar uma parte do projeto, né? Porque como era um projeto longo, muita gente envolvida, né? A gente tinha 34 dias de estrada pela frente, 8 pessoas, enfim. A gente sabia que o custo era muito alto. Então, o que a gente fez foi abrir a planilha e mostrar que, gente, com o financiamento coletivo a gente vai pagar a viagem, que são os custos de combustível, de hospedagem, da equipe, enfim. Foi isso que a gente conseguiu fazer. E tinha uma coisa muito legal no processo, assim. A gente ofereceu como recompensa, e isso é muito importante nos financiamentos coletivos, né? As pessoas, elas querem ter alguma recompensa com aquilo e tal. Um processo de... onde algumas pessoas acompanhavam a gente como caroneiros. Então, ao longo da viagem, a gente criava, enviava cartões postais para algumas pessoas que apoiaram o projeto, assim. Legal, né? E era muito bonito a gente fazer isso, escrever os cartões postais e ir no correiozinho da cidadezinha, lá do interior do Piauí, para postar um cartão postal. Era lindo. Esse desse financiamento é legal para vocês que tiveram algum projeto aí, não tem dinheiro para viabilizar, né? Quando você fez uma viagem, teve algum momento que mexeu muito com você? De emoção, assim? Nossa, muitos momentos, assim, muitos momentos. Você imagina, de um específico que talvez tenha sido um dos mais impactantes, foi quando a gente chegou na primeira cidade que a gente rodou, que é a Serrinha, que é a cidade onde eu cresci na minha adolescência. E aí eu fui na escola que eu estudei, né? Da primeira à quarta série, assim. E aí foi muito forte ter entrado naquela escola, assim. Porque era isso, eu fui relembrando toda a minha infância. Eu achei ali que eu aprendi o ABC Sertanese. Como é que você selecionou as cidades? Tá, é. A gente, na verdade, primeiro a gente tentou entender quais são os estados onde isso era mais presente. Então a gente identificou dos novos estados nordestinos, sete deles. E fazia todo o sentido também do ponto de vista logístico, porque a gente passaria, faria um meio do caminho, assim, no mapa, onde a gente conseguiria economizar mais quilometragem do que a gente ia rodar, né? No sentido de que, em vez de andar 40 mil quilômetros, a gente andaria 10 mil, 9 mil, enfim. Então isso ajudou, assim. E depois disso a gente começou a identificar, num processo de pré-produção de roteiro, né? Que é um documentário sempre muito hipotético, assim. Mas a gente começou a identificar personagens e figuras que seriam importantes para a construção da narrativa do filme. Então eram professores que ensinaram ABC desse jeito, alunos que aprenderam, assim, pessoas que estão ligadas à coisa do sensível, assim, dessa coisa da sensibilidade. Poetas, cantadores, é um pouco isso. O que existe de importante naquele lugar? Então, tem coisas, por exemplo, que a gente nunca imagina, mas que é muito importante para a construção de uma ideia do que é o Nordeste brasileiro, assim. Por exemplo, a vaquejada, que é um esporte muito comum naquele lugar. Por exemplo, mega shows de grandes bandas, dessas como Aviões de Forró, por exemplo, que a gente foi e filmou. Porque também faz parte do... Aviões de Forró, a gente nem conhece, né? Para nós aqui é até diferente, né? É, exato. E são bandas que carregam multidões de pessoas no Nordeste. Então, para a gente isso era importante. Para a Sertanete também não é só casinha, burrinho e bode, né? Também existe uma outra construção de cultura de massa. Qual foi a sua inspiração para esse projeto? Então, eu... Quando a gente começou a produzir, eu já... Enfim, eu sempre fui muito envolvido com a filmografia brasileira e eu sempre gostei muito de alguns filmes e de algumas pessoas que produziram muita coisa no Nordeste brasileiro, como, por exemplo, Glauber Rocha, que é um cineasta importante do Brasil, que filmou o Nordeste de uma forma muito importante, assim, para o nosso entendimento do que é aquele lugar. Mas, durante o processo do filme, a gente fez uma lista de filmes onde a gente entendeu que seriam fontes importantes de inspiração para a gente filmar, assim. Faz aquelas mulheres costurando. Parece mulher costurando, né? Meu sonho, sabia? Trabalhar com o Fabrico de Roupa. Sempre passou por isso, assim, um pouco pela ficção e um pouco pelo documentário brasileiro. Tem um blog do projeto, que é, certamente, como se fala, .wordpress.com, que a gente conta todo o histórico da produção do filme e essa lista dos filmes que a gente usou na época como inspiração para o projeto, ele está lá também, assim. Você tem um alvo onde você quer chegar? Então, na verdade, a gente sempre pensou em vários objetivos com esse filme, né? Um deles, e que é objetivo, mas que também foi fonte de inspiração para a produção desse filme, é isso. A gente tentar mostrar um Nordeste de hoje, né? Que é diferente do que a gente está acostumado a ver, que é diferente do que está no nosso imaginário. Isso é muito bom, porque quando a gente participou de um festival de cinema em Salvador, né? Foi a primeira exibição pública, assim, no filme. A gente recebeu um e-mail, e o elogio era exatamente sobre isso, assim. Nossa, importantíssimo a gente ver o... Importantíssimo a gente ver o Nordeste do jeito que vocês filmaram, assim. Que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes do Brasil, de um modo geral. Isso, para a gente, foi muito bom. Falei, nossa, que felicidade, sabe? Rapaz, foi uma coisa... Eu lembro de ler esse e-mail, assim, sabe? Falei, nossa, que bonito a gente conseguiu chegar perto disso, do que a gente queria. É bacana. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta mostrando também a equipe que participou do projeto e com mais perguntas dos meninos aqui sobre o sertão. Como se fala, o Geração volta já já. Está gravando. Está valendo. O sertão é como se fala. Vamos lá!